Aqui é o Alexandre e você contar um pouco mais sobre a sua história até chegar neste ponto de ser o Community Manager do Brasil no UFL Fala Rafa primeiro obrigado pelo convite é um prazer estar aqui falando com você acho que você já falou o principal da intenção da Strikers em ter Community Managers em países diferentes, é realmente ter essa relação com a comunidade aproximar a Strikers do U e o UFL da comunidade e a gente, a empresa nunca escondeu que sempre precisou da comunidade para fazer um produto melhor, a gente sempre fez os testes pedindo feedback, ajustando o jogo de acordo com o feedback melhorando a qualidade do que vai ser entregue como produto final agora no começo de dezembro com acesso antecipado para 28 de novembro e por isso é um prazer meu estar aqui fazendo esse papel a gente se conhecer outro dia bater um papo legal e quanto mais a gente puder levar informação para a comunidade e se aproximar e ter feedback melhor para a Strikers melhor para a comunidade também melhor para o jogo então acho que acho que todo mundo está ganhando com essa relação que a gente quer que seja mais próxima mesmo sobre mim vamos lá o meu histórico com games de longa data eu tenho 47 anos já então eu peguei a época de Atari eu joguei praticamente todos os consoles até o PS3 até o primeiro Xbox eu joguei 360 depois eu fiquei só com os Playstation mas eu joguei Atari joguei Master System joguei Nintendinho de 8 bits Super Nintendo Mega Drive tive um o Neo Geo tive um 3DO que é uma raridade quase ninguém mais lembra o que foi um 3DO é, então tive muita coisa joguei muita coisa passei vários anos jogando MSX que era um computador que a Gradiente fazia aqui no Brasil a gente fazia upload de jogo por fita cassete no gravador a gente botava botava o jogo para carregar ali ficava às vezes 20 minutos ia tomar um café ia beber uma água ia tomar banho depois voltava para jogar quando o jogo terminava de carregar uma loucura e assim como é que eu cheguei na Strikers pelo meu trabalho com redes sociais eu trabalhei muito com time de futebol nos últimos 5 anos eu fiz redes sociais em português para para clubes internacionais eu trabalhei direta ou indiretamente com o Milan com o Inter de Milão com o PSG o Olympique de Marseille Lyon Mônaco Bayern de Munique então eu tenho essa bagagem aí de fazer conteúdo localizado que é mais ou menos o que a Strikers pretende com as contas em português não só reproduzir traduzir o conteúdo que é feito por uma audiência global mas quando for necessário quando a gente achar que é conveniente importante fazer conteúdo específico para o público brasileiro trazer informação específica sempre em português com uma linguagem mais próxima do que o brasileiro do que o gamer brasileiro do que o internauta brasileiro está acostumado e gosta então vai ser um clima vai ser um tom um pouquinho mais light um pouquinho mais brincalhão umas piadinhas aqui uns memes ali não serão contas de redes sociais tão sérias a ideia não é fazer uma conta contas que sejam só a reprodução de textos oficiais de comunicados oficiais da Strikers a ideia não é essa a ideia é estar no dia a dia participando às vezes se tiver que fazer post sobre BBB sobre sobre o que estiver rolando no campeonato brasileiro sobre os assuntos que estiverem quentes no Brasil a gente vai fazer a gente vai brincar com essas coisas também então a ideia é por aí é estabelecer contas brasileiras para brasileiros com a linguagem com o português bem adequado bem jovem para quem segue a gente para o nosso consumidor para quem joga para quem não joga também eu acho que as redes estão aí para ajudar a tornar a Strikers e o UFL mais conhecidos então quem não joga vai acabar esbarrando em posts nossos também ah isso é muito bom porque a gente sempre fala assim que o que falta muitas vezes é essa comunicação que as empresas tem com o público porque a gente sabe que um dos jogos que eu gosto muito de destacar é comunicação com o público é o o Fall Guys que eles sempre estão postando coisas divertidas com os memes e tudo e muitas vezes atrai agora eles trouxeram no jogo mobile atrai a galera que muitas vezes acham assim pô mano não vou conhecer esse jogo o cara vai lá e baixa se interessa e tudo então assim eu acho que essa é uma das principais coisas que a Strikers deve conservar porque nos vídeos dela a gente sabe sempre ficou muito claro lá mostrando os equívocos do jogo eles jogando a pessoalidade que a gente conversou tipo assim da gente saber quem são as pessoas por detrás do projeto e aí eu já começo com uma pergunta assim como você já falou seus trabalhos antes de ingressar na comunidade do NFL eu queria perguntar pra você qual foi o melhor jogo de futebol virtual que você jogou da sua vida tipo assim que você pode falar que você falou cara esse daqui quando eu vejo assim sei lá uma cena de abertura uma musiquinha alguma coisa assim o coração bate mais forte porque no meu caso eu sempre brinco com a galera e falo mano é o PES 10 e o FIFA 14 os dois quando eu vejo alguma coisa eu fico eu dou aquela parada eu olho e tudo porque assim pra mim são os mais especiais pra você cara acho que eu vou um pouquinho mais pra trás viu porque assim eu gostava muito de jogar o International Superstar Soccer e a versão Deluxe que foi no ano seguinte que era o jogo que tem o Alejo o melhor o melhor jogador de futebol virtual da história camisa 7 da seleção brasileira Bebeto que depois descobriam isso que era o Bebeto tem gente que diz que era o Bebeto tem gente que diz que é o Romário porque o Romário era melhor que o Bebeto mas a camisa era 7 do Bebeto a camisa da seleção ali por 94 95 foi quando esses jogos saíram foi a época que a seleção brasileira ganhou a Copa nos Estados Unidos e assim tem esse jogo tem olha outro que eu gostei muito foi um jogo da Copa do Mundo de 98 se eu não me engano era o jogo que tinha tinha a opção de você jogar Copas partidas de Copas antigas então você jogava com o jogo tinha um filtro de sépia a bola era de couro escuro era legal tinha uns jogos clássicos assim de Copas diferentes inclusive se voltasse lá para as Copas de 38 54 os times jogavam num esquema 2-3-5 que era 5 no ataque 3 no meio de campo e 2 na zaga era um negócio muito louco e muito diferente para a época teve um jogo também de 98 mas que tinha um futebol indoor que eu achei super legal e assim o futebol é um negócio que às vezes quando você faz uma coisa complexa demais o jogo meio que se perde não fica tão bom e eu consigo parar para pensar em 30 anos para trás jogos super simples e que eram super divertidos de jogar eu lembro de um Olympic Soccer se não me engano era de 96 que a bola quando o campo gramado era ruim a bola quicava e desviava era um inferno de jogar mas divertido eu botava uma coisa diferente na equação ali então tem muito jogo de futebol bom eu ficaria com um desses dois ou o International Superstar Soccer também joguei muitos Winning Eleven lá atrás no Play 1 no Play 2 eu lembro que no Play 2 a pirataria rolava solta e eu morava no Rio de Janeiro na época o pessoal ia ali na Uruguaiana e tinha versões assim 20 versões diferentes do negócio campeonato brasileiro narração do Galvão Fombo Bueno na relação Luiz Carlos Júnior você achava umas coisas muito loucas pra esse jogo na época mas assim qualidade e diversão assim eu ficaria nesses aí sabe o International Superstar Soccer e o jogo da Copa de 98 é que na época a gente fala muito do por exemplo do PS6 que se popularizou aqui no Brasil pelo Bombapete que tinha até a música do Bombapete virou moda todo mundo quer comprar que tinha várias versões então assim era rapidinho atualizado a gente ficava brincando sempre na época sei que você é dessa época do lance você olhava lá aquele vai e vende jogadores lá quem o seu time tava querendo contratar e tudo aí contratar já ficava assim cara vou comprar o Bombapete que já vai estar o fulano de tal no meu time o ciclano e tudo então assim é uma época que a gente muita gente sente saudade como você falou do International Superstar Soccer inclusive o tema de abertura do nosso cast é o tema do Superstar Soccer 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 Tchau.